Beleza, bem-vindo a mais um vídeo do canal ELFGAMES E hoje vou estar aqui trazendo pra vocês um servidor de Consponte para Minecraft 0.14 Então vamos... Galera, antes quero falar uma coisa Que tá dando um bug Que todo mundo ficou com uma skin igual a minha E é isso Bom galera, vamos entrar aqui no jogo Calma aí galera Vamos fazer um pouco de coisa aqui enquanto não vai E eu vou ser escondedor Eu vou ser escondedor galera Então vamos aqui entrar E se esconder Galera, eu vou me esconder aqui né Então vamos aqui Vamos ver aqui Não dá pra abrir Então vamos esconder em que lugar Não sei onde é que eu vou me esconder galera E agora como é que fica Tá aqui galera Como vocês podem ver A neve é um chão falso Ai, bateu Bateu Agora vou ter que... Agora vou ser um procurador né galera Vamos ter que esperar Agora... Agora eu já posso procurar aqui Fazendo um pouquinho de lag Vamos procurar Alguém Tchau 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 Vamos procurar mais pessoas aqui, né, galera? E agora tem cinco escondidos Então vamos procurar eles, né, galera? Bom, galera, vamos procurar aqui esses escondidos Eita, lag bom Que lag Tá dando lag ali, né, galera? Vamos esperar carregar o mapa E eu me jogo daqui de cima Que bom, né? Tá dando muito lag Galera, desculpa-me aí por esse pouquinho de lag que tá dando É o quê? É o quê? Dois Não tô entendendo isso não, galera Que lag E os escondidos ganharam, galera Como vocês podem ver aqui no chat Os escondidos ganharam Então, galera, esse foi o vídeo aí Galera, então, esse foi o vídeo Se você gostou e se inscreve no canal Ele desligando Falou!